Oi, eu sou a Ciele. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Yaslane. Meu nome é Ricardo. E eu sou o Arthur. A audição é de extrema importância na vida cotidiana, assim como no quesito educacional. Mas pouco se fala sobre as consequências do ruído na saúde auditiva. Por isso que a OMS já considera a questão da saúde auditiva uma preocupação global. E já existe o dia mundial da audição, dia 3 de março. Percebe-se que os jovens têm como hábito a utilização de fone de ouvido ou dispositivo de som no seu dia a dia para realizar atividades ou para fugir de alguma determinada situação. Mas os aparelhos de som não são os únicos que podem causar danos permanentes. Também podem ser atividades do dia a dia, como barulho de trânsito, buzina ou decolagem de um avião. Tudo depende do grau de exposição ou de volume. Então a pesquisa tem como intuito popularizar atitudes saudáveis que podem se adequar à rotina do adolescente e que não são comentadas com frequência, para que futuramente não ocorram tantos casos de perda auditiva precocemente. Também cabe ressaltar que a audição possui um papel muito importante na comunicação e por isso a perda auditiva pode modificar drasticamente a qualidade de vida. 145 estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano responderam ao questionário do nosso projeto, respondendo perguntas sobre os barulhos cotidianos, o volume de aparelhos de som, entre outras, dentro desse tema. Ao observar os dados coletados, nota-se que se destacam negativamente aqueles que apontam que 58,5% dos respondentes acreditam que barulhos e sons altos são aspectos naturais da sociedade. 57,1% já costumam ouvir zumbidos e que 58,1% dos estudantes já sentem dificuldade de audição. Já positivamente, as respostas apontaram que quando o nível do som está muito alto, 58,9% consideram a possibilidade de sair do local e é importante para 58,5% tornar o som do ambiente mais confortável. Quando se trata de aparelhos de som, 135 pessoas usam principalmente o celular para ouvir música, com uma média de 3 a 4 horas de uso diárias apontadas por 46 respostas sobre o tempo de uso. E o fone de sessão é o mais usado, sendo a escolha de 117 dos participantes. Bom, a partir disso, detectamos as maiores dúvidas, os maiores problemas relatados e fizemos a palestra com base nisso. Na palestra, utilizamos de vários recursos, como slides, maquetes anatômicas, decibelímetro e até mesmo diapasão, para demonstrar os impactos que o ruído pode causar no sistema auditivo. Além disso, tiramos diversas dúvidas sobre como agir em frente ao som elevado, quais os níveis seguros de decibel em relação ao tempo e à altura e como prevenir a perda auditiva. Ao final, fizemos exames rápidos que atestaram o quanto cada pessoa ainda possuía de sua audição. Com isso, além da concentração e desse estudo que obtivemos, através de pesquisas, através de formulários on-lines, de uma forte divulgação e palestras na escola, constatou-se que hoje em dia é comum e é normal muitas vezes os jovens usarem o aparelho sonoro, seja uma caixinha de som, um fone de ouvido, enfim, sem ter muita atenção no volume e isso vem causando diversos problemas no aparelho auditivo dessas pessoas. Então, além de tudo, claro, a gente espera que todo o trabalho tenha sido em vão para conscientizar essas pessoas, que essas pessoas possam levar para a vida delas esses conhecimentos e entender que é importante, além de tudo, um cuidado com a própria audição e ter essa saúde auditiva em boas mãos.